Os acidentes no trânsito representam a principal causa de mortes no Brasil. A implantação da lei seca em 2008 foi uma tentativa de diminuir o índice de acidentes. Recentemente foi sancionada uma lei que aumenta a pena para o motorista que é dirigir embriagado e se envolver em homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Agora com essa alteração, quem comete o crime no trânsito, crime de óbito, homicídio culposo no trânsito sob efeito de álcool, ele vai estar cometendo um crime inafiançável, punível com pena de reclusão de 5 a 8 anos. Ou seja, ele não vai ter mais a possibilidade de converter essa pena em uma pena alternativa como acontecia até então. E da mesma forma para aquele que comete também a lesão corporal culposa. Você cometeu a lesão corporal, feriu gravemente uma pessoa no trânsito, estando sob efeito de álcool, vale lembrar sempre que essa norma exige o uso de substância psicoativa, o uso de drogas ilícitas ou o uso de álcool, certo? Para poder ser enquadrado. Não é simplesmente porque o condutor está dirigindo sob efeito de álcool que ele vai estar passivo de uma pena de 5 a 8 anos de reclusão. Simplesmente quando ocorrer ou uma lesão corporal culposa ou um homicídio culposo. Com a aprovação da lei 13.546 barra 2017, a pena passa a ser de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão da CNH, além de outras possíveis medidas. Como todos sabem, o consumo de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias, provocam uma série de efeitos no organismo, que podem causar graves acidentes. O carro é uma arma. A partir do momento que você dirige embriagado, a gente sabe que os reflexos diminuem bastante e consequentemente acontecem os acidentes. Eu acho que está certo que a pessoa que faz uma infração grave dessa tem que ser punida severamente, porque a vida a gente não pode estar brincando. O aumento da pena é para que o motorista saiba a gravidade de dirigir embriagado. Quem não praticar homicídio ou lesão corporal, a pena continuará igual. Ela especifica, ela é taxativa, quando ela cita o caso de dirigir sob efeito de álcool e cometer a lesão corporal culposa ou homicídio culposo. E também nos casos de pegas, a chamada competição, o racha, de você pegar aquele veículo por sua livre e espontânea vontade, você fazer uma competição em via pública, onde você sabe que pode estar correndo um grande risco de ali cometer um acidente e matar uma pessoa ou até mesmo morrer.